O escândalo do leite de bebê contaminado à venda em França não para de aumentar. Depois do Leclerc, na terça-feira, na quarta-feira foram os grupos Auchan, Carrefour e System U que reconheceram terem comercializado produtos lactalis, cuja venda estava interdita desde 21 de dezembro devido à contaminação por Salmonella. Os grandes distribuidores pediram desculpa aos clientes por terem vendido produtos para bebê cuja venda estava proibida, entre eles caixas de leite em pó e papas à base de cereais. Por seu lado, o organismo francês de repressão de fraudes indicou que está a realizar inspeções em toda a França para verificar se os produtos contaminados foram retirados das prateleiras e armazéns em toda a cadeia de distribuição, desde lojas até hospitais e farmácias.